A CIDADE NO BRASIL E os meus olhos ficam sorridos E pela tua parte seguindo Mas mesmo assim Fodes de mim Mas se tu soubesses que eu sou tão carinhoso Muito, muito, eu que te quero É o mais sincero, meu amor Eu sei que tu não poderias dar de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor Dos lábios meus A procura dos teus Vem matar essa paixão Que me devora o coração É só assim, então Serei feliz, bem feliz Serei feliz, bem feliz Serei feliz Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Amém. 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 Amém.